Bom Dia Saúde, oferecimento Solar Imóveis. Compra, venda e locação de móveis é na Solar Imóveis. Acesse agora mesmo o nosso site. Uma ótima noite, está no ar mais um programa Bom Dia Saúde, aqui na TV Bom Dia, que é exibido todos os sábados às 19 horas, trazendo algum assunto de relevância para você em relação à sua saúde, esportes, comportamento, alimentação saudável. E neste sábado, a gente está recebendo aqui a Aline Portela de Grande, que é psicóloga, e vai falar um pouquinho sobre psicoterapia. Boa noite, Aline. Boa noite. Explica para a gente, então, o que é a psicoterapia. Então, a psicoterapia é a relação entre paciente e psicólogo. É um momento onde você tem para falar sobre os seus problemas, para buscar ajuda, uma orientação, seja ela de qualquer forma. E quais são as causas mais frequentes que as pessoas procuram esse tratamento? Olha, como é uma área bastante abrangente, e eu atendo crianças, adolescentes e adultos, as causas são inúmeras. Mas, ansiedade tem sido um foco muito grande da busca pelo atendimento psicológico, depressão, nas crianças, o déficit de atenção, e também a ansiedade nas crianças que reagem de uma forma diferente do que no adulto. E eu acho que são mais essas questões emocionais, a necessidade que as pessoas hoje em dia têm de falarem e de serem ouvidas. As questões são muitas, mas eu acho que hoje em dia, essa questão das pessoas falarem e falarem dos seus problemas, é o que mais elas estão buscando. Porque também acontece das pessoas sofrerem muito estresse no dia a dia, né? Exatamente. É estresse para as crianças na sala de aula, para quem faz faculdade na faculdade, no trabalho. Então, eu acho que também é uma válvula de escape que as pessoas buscam para serem ouvidas e para a pessoa ajudar elas a resolver os problemas, né? Exatamente. E como a gente percebe que até, né, pessoas que não se conhecem na fila do banco, no supermercado, num salão de beleza, e elas têm essa necessidade de falar dos seus problemas, mesmo que não conheçam a pessoa que está ouvindo. E em contrapartida, a gente percebe que essas outras pessoas estão cada vez menos dispostas a ouvirem. Então, muitas vezes fica a fala pela fala e uma escuta vazia, né? E aí está a importância da psicoterapia. É um profissional especializado, está ali para ouvir os seus problemas, né? Porque o foco da psicologia é a escuta empática, né? Então, obviamente, nós vamos ter uma troca, um feedback, mas é uma escuta valorizada, sem julgamentos. E você tocou ali no assunto da ansiedade. Uma ansiedade, quando ela começa, assim, num grau baixo, vamos dizer assim, ela pode evoluir, por exemplo, para uma síndrome do pânico? Pode, pode, com certeza, porque a síndrome do pânico nada mais é do que uma crise muito forte de ansiedade. Claro que essa ansiedade, num nível mais baixo, é uma ansiedade que nós vivemos no nosso dia a dia. É uma ansiedade que nos move, que nos motiva e que eu acredito que faça bem, que não seja uma ansiedade tão negativa. Mas a que evolui, sem tratamento, ou que muitas vezes você vai postergando um tratamento, evolui para a síndrome do pânico, que a gente sabe que também acomete muitas pessoas hoje em dia. Conta um pouquinho, então, Aline, como que funciona uma sessão? Quem nunca praticou, quem nunca foi para uma sessão, conta um pouquinho para as pessoas como funciona. Então, claro, tem as particularidades de cada profissional, mas normalmente eu atuo uma vez por semana. Em psicoterapia pode ser mais, pode ser duas vezes por semana, quinzenal também, com duração em média de 50 minutos a uma hora. E na sessão, a pessoa conversa, ela tem atividades para resolver pós-sessão, como é que funciona? Então, a minha forma de trabalho, através da psicanálise, é a livre, a associação livre. Então, a pessoa traz os seus problemas no seu tempo, no seu momento, é respeitado o silêncio dela e ela vai emergindo, vai trazendo as suas questões. Obviamente que muitas vezes a gente, nós como profissionais, temos que favorecer um ambiente para que ela se sinta à vontade, confortável, para conseguir se sentir, ter a confiança necessária para falar, de fato, sobre os seus problemas, sobre as suas questões mais profundas, que a gente sabe que não é fácil, ainda é no início, principalmente é um profissional desconhecido, mas é mais ou menos dessa forma. E o tempo de tratamento, ele depende muito do problema da pessoa? Exatamente, varia muito. Não tem, muitas vezes os pacientes, eles já chegam pedindo, né, ah, mas tu acha que quanto tempo vai? É praticamente impossível, desde o início, a gente já dá um prazo, sabe? Porque é muito relativo, dependendo da pessoa, dependendo do problema que ela apresenta, da necessidade, né, do objetivo dela, né? Pode ser seis meses, como tem pessoas que ficam em análise para a sua própria vida, para o seu bem-estar, para a vida toda, né? Então, não tem um mínimo e um máximo. Sim, existe um elo de relacionamento ali entre você e os pacientes, por exemplo, no dia a dia, o paciente teve um problema, ele pode te ligar, tem essa relação? Olha, a gente sabe que tradicionalmente isso é evitado para realmente ficar naquele setting terapêutico, né? Então, o que fala ali no consultório fica no consultório, mas a gente sabe que hoje em dia tem os veículos de informação, a tecnologia que nos aproxima. Então, a gente procura fazer da forma mais flexível possível, mas que não atrapalhe aquele momento em que você está ali com o psicoterapeuta em psicoterapia. Eu falo, respondo mensagens, muitas vezes objetivas para dar uma controlada, para passar uma orientação, né, através de mensagens ou ligações. Mas tudo bem pontual, bem objetivo, para que tudo fique bem delimitado. Mas a gente oferece esse suporte também extra. Você trabalha também com a terapia de casais, Aline? Não, esse não é o meu foco. É psicoterapia individual. É individual. Isso. E quando a pessoa precisa de um suporte, por exemplo, se é uma criança que precisa de um acompanhamento que os pais precisem saber, aí é individual com os pais e depois é individual com a criança. Isso, porque o atendimento infantil, ele tem uma particularidade, né? Então, as primeiras conversas, os primeiros encontros é com a mãe e o pai ou os responsáveis sem a presença da criança. Para saber a raiz do problema. Exatamente. Onde a gente compreende a busca pelo atendimento, a gente faz uma ficha de anamnese, com questões estruturadas para conhecer um pouco sobre a criança, sobre a família, a estrutura. E daí, após essa conversa com os responsáveis, a gente conhece a criança. E o trabalho com as crianças é totalmente diferente do que o atendimento infantil. A gente precisa da hora do jogo, brincadeiras, é uma atividade lúdica para realmente entrar no mundo dessa criança e poder compreender o seu comportamento e o problema em questão. Mas sempre em contato com a família e muitas vezes até a escola, porque não tem como fazer algo ali com a criança. Mas ela sentadinha numa poltrona e eu na minha e a gente conversando. Com crianças é através do brincar. E falando da questão mais científica, pode-se mesmo perceber que a criança é mais sincera que o adulto? Com certeza. Com certeza. Inclusive, faz pouco tempo eu estava mencionando como seria interessante no atendimento com adultos a gente poder introduzir o brincar. Sabe? Essa capacidade da fantasia. Porque as crianças, elas são espontâneas. E a gente precisa fazer com que isso prevaleça no comportamento delas. Falar a verdade. A gente precisa estar ali só orientando, né? Fazendo aquele redondinho na criança para que ela consiga se compreender. Porque é muito difícil. Às vezes elas não sabem nomear o que elas sentem. Mas elas são espontâneas, né? E não que um adulto não seja. Mas é aquela coisa que você já aprendeu a lidar. E a criança está apenas começando a lidar com os seus problemas, né? Sim. E para esses adultos que são mais fechados, essas pessoas que têm dificuldade, porque tem muita gente que tem dificuldade de falar o que sente, né? Tem. O que sente, o que passou. Como é que vocês encaram isso? Vocês da psicologia, como é que vocês encaram esse tipo de pessoas? Ah, a gente sabe que tem. Tem muitas pessoas, né? Até nós mesmos temos as nossas complexidades, os nossos momentos que a gente se abre mais, que a gente está mais introspectivo. Mas na psicoterapia a gente procura favorecer que o ambiente como um todo propicie que ele se sinta confortável para falar. Até porque se ele deu o primeiro passo de buscar um atendimento psicológico, ele vai se engajar a partir do momento em que a aliança terapêutica for feita. Então a gente procura ir fazendo a leitura comportamental dele também para favorecer com que ele se sinta à vontade e consiga se abrir de verdade. E você que é uma profissional que trabalha com isso, quão importante é a psicoterapia na vida de uma pessoa que está sofrendo, que está passando por dificuldades e não consegue resolver esses problemas sozinha? É libertador. A gente pode dizer que a psicoterapia muitas vezes ela é libertadora e ela é essencial na vida das pessoas justamente pelo que nós falamos antes, essa necessidade que a pessoa tem de falar, de desabafar, de ser ouvida, de curar alguma coisa que muitas vezes nem é de agora, é lá do passado, é da infância, enfim, alguma coisa, algum trauma que ficou da vida dela. Então a psicoterapia tem a sua importância e relevância social em função disso, porque quando você está bem com você mesmo, as pessoas que estão ao seu redor sentem esse impacto também. Tudo flui, né? E tudo flui, com certeza. Então Aline, eu gostaria que você falasse agora para a nossa câmera, falasse para os nossos telespectadores o seu endereço, como faz para te procurar, quem quiser fazer sessões com você, quem quiser fazer a terapia com você. Ótimo, então eu trabalho na Clínica Center Life, localizada na rua Silveira Martins e eu posso passar o número do meu telefone? 9-9204-7101 ou o meu e-mail p.aline.hotmail.com Ok, então muito obrigada Aline pela sua participação, as portas da TV Bom Dia estão abertas para quando você quiser voltar. Muito obrigada. Este foi mais um programa Bom Dia Saúde, hoje falamos com Aline Portela de Grande, psicóloga, falamos sobre a psicoterapia. Um ótimo final de semana para você. Na semana que vem tem mais Bom Dia Saúde. Até a semana que vem. Tchau. 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 Tchau.